Se você me quiser de novo Ninguém mais vai beijar sua boca Ninguém mais vai te abraçar e te fazer carinho Só eu, só eu, só eu Vou saborear esse corpo seu Esse corpo é meu Se você me quiser de novo Eu vou fazer tudo diferente Pra nunca, nunca, nunca te perder Só você e eu Só você e eu Pela vida inteira apaixonados Pela vida inteira entramados Pela vida inteira só eu e você Me aceita de novo Me aceita de novo Que você vai ter Um homem novo Me aceita de novo Me aceita de novo Meu amor Só você e eu Só você e eu Pela vida inteira apaixonados Pela vida inteira entramados Pela vida inteira só eu e você Apaixonados Me aceita de novo Me aceita de novo Me aceita de novo Um homem novo Me aceita de novo Me aceita de novo Que você vai ter Um homem novo Me aceita de novo Me aceita de novo Meu amor Meu amor